Olá, eu sou a Gabi Carcaioli, sou atriz. Hoje eu vim aqui para fazer um convite para quem tem curta-metragem, documentário, ficção, experimental, animação, programa, enfim, para se inscrever no 7º Festival Internacional Ocubo de Cinema Independente em Língua Portuguesa 2020. São várias categorias, eu nem consegui falar todas aqui, mas para saber mais, acesse o site www.canalocubo.com. Lá você vai saber tudo sobre o festival, como se inscrever, vai saber também que tem premiação em dinheiro, enfim, todos os detalhes. As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro, vem para o nosso quadrado, é o Cubo, é gratuito, é só dar play.